Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, empresário e entusiasta do mercado de investimentos. Eu vou estar aqui com vocês duas vezes por semana, toda quarta e quinta-feira, falando de mercado financeiro. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o IPO, para que serve e outras curiosidades deste tema tão famoso. Aproveitando, baixa o nosso material de apoio, vai na descrição do vídeo, clica no link lá, tem todas as empresas que fizeram o IPO neste ano de 2020, as suas valorizações e desvalorizações e quanto elas captaram no mercado. Aproveitando, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificações de quando tem vídeo novo e acesse as nossas redes sociais. Vamos para o IPO? No inglês, Initial Public Offering, oferta pública inicial em português, é quando a empresa abre o seu capital pela primeira vez para que outros sócios possam comprar suas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, quando a empresa não é cotada na Bolsa, ela geralmente é LTDA, ela tem um ou mais sócios. Depois que ela é cotada na Bolsa, ela se transforma em uma SA, Sociedade Anônima. Além dos sócios originais, as pessoas vão poder comprar ações no mercado da Bolsa de Valor no Brasil. Basicamente, pessoal, o IPO serve para captação de recursos no mercado e com esse caixa que a empresa possui, ela pode expandir ou construir novos parques fabris, contratação de pessoas e investimento em tecnologia para gerar mais lucros para os seus acionistas. Porém, quando a empresa faz o IPO, ela precisa seguir uma série de regras de transparência e demonstrativos aos seus acionistas. Então, também vem uma grande responsabilidade para a empresa. O IPO passa sempre por duas fases. A primária é quando institucionais, pessoas físicas ou jurídicas, reservam seu dinheiro para investir nessa empresa. Uma vez que esse capital foi alocado no caixa da empresa, aí sim começa o mercado secundário, que é quando as ações dessa empresa estão sendo negociadas na Bolsa. Aí sim o minoritário pode ir lá comprar e vender através do seu home broker. No mercado financeiro brasileiro, o passo a passo para a realização de um IPO segue toda uma cronologia, desde o recolhimento dos documentos e protocolo na CVM até o dia D, que é o dia que as ações são negociadas na Bolsa. Segundo a Ambima, o mercado de IPO em 2019 movimentou 10,9 bilhões de reais, 51,8% a mais do que 2018. Isso significa que a economia está em expansão. Vamos agora falar das vantagens de se fazer um IPO. A primeira delas é a captação de recurso sem ter que pedir dinheiro de empréstimo para o mercado de bancos, que a taxa de juros é muito alta. Então no mercado financeiro, quando você abre o IPO, você consegue captar bastante recurso sem nenhum juros. Ou seja, entra bastante caixa na empresa sem você ter que pagar juros. Ponto 2 que eu anotei aqui é a parte de liquidez. Uma vez que você abre o IPO, dá oportunidade para uma reorganização de sócios e caso um sócio queira sair da sociedade, ele pode vender a sua participação. Então é importante essa liquidez para que haja ali uma organização de sócios e aqueles que não queiram ficar possam sair. Ponto 3 é a questão de imagem perante ao mercado. Uma empresa que abre IPO, ela segue uma série de regras, protocolos e a sua imagem perante ao mercado fica bem organizada. E o último ponto é a questão para os próprios colaboradores. Uma empresa de capital aberto tem vários recursos para motivar os colaboradores, inclusive bonificar eles com ações caso sejam atingidas as metas do ano. Agora vamos falar das desvantagens do IPO. A primeira coisa é o alto custo. Desde protocolo de documentos, recolhimento de toda a papelada, intermediação dos bancos, taxas pagas a esses bancos, são milhões de reais investidos e nem sempre o IPO dá certo. Depois que o IPO deu certo, a outra desvantagem é o seguinte. Os sócios que antes tinham bastante autonomia, agora depois do IPO eles precisam passar por assembleias, organização de governança corporativa para poder aprovar mudanças na empresa. E o terceiro ponto em desvantagem é a vulnerabilidade. Se sai alguma notícia, algum acontecimento que tire a confiança do investidor, a empresa pode ter uma perda brutal de valor no mercado, que é o que aconteceu, por exemplo, com a IRBR aqui no Brasil. É difícil cravar as vantagens e desvantagens para o investidor entrar no IPO. No meu conceito é o seguinte, você vai estudar o material dessa empresa, que ela protocolou na CVM, os últimos balanços contábeis dos últimos três anos e avaliar se essa empresa é uma que você vai investir a longo prazo ou não. Por quê? Uma vez que você entrou no IPO, você está falando para o mercado que você quer ser sócio dessa empresa a longo prazo. Por muitas vezes dá certo, por muitas vezes há uma desvalorização de mercado. Então você precisa avaliar qual é o tipo de investimento e o tipo de empresa que você quer investir em IPO. Me conta aí nos comentários, você já participou de IPO? Gostou das vantagens e desvantagens de uma IPO? Você já fez outro tipo de operação com a IPO? Comenta aí que eu vou responder pessoalmente. Lembrando, galera, que a gente tem um material de apoio bem legal. Vai lá na descrição do vídeo, clica no link e baixa esse material de apoio que tem os principais IPOs de 2020, suas respectivas valorizações ou desvalorizações e quanto essas empresas captaram no mercado. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Invertir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e acesse as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quero Invertir